Olá pessoal! Bem, que tal GTA em 4K? É, essa é a nova notícia sobre GTA. Junto do anúncio que o GTA vai ter moda em primeira pessoa no Playstation 4, Xbox One e PC. E o anúncio que para PC o jogo será compatível com a resolução de 4K. Lembra quando eu falei que a versão do PC estava ficando para vir depois? Porque ele teria uma qualidade maior e lançasse junto e ia prejudicar as vendas dos consoles da nova geração? Como não foi anunciado durante o lançamento para 360 e Playstation 3 que o jogo também seria lançado no PS4 e no Xbox One e no PC? Pois é, a Rockstar faz isso. Ela lançou primeiro na geração passada, lucrou tudo que tinha para lucrar, agora lança para a nova geração em 1080 e com esse novo recurso fora os outros já anunciados e nos vídeos anteriores do portal eu anunciei também, mostrando as novidades da versão da nova geração para PC. E agora esse belo detalhe para os possuidores de PC. O jogo em 4K. É uma super resolução. Então, afinal de contas, como eu anunciei várias vezes, a melhor versão do jogo, a versão final mais completa e mais bela será para PC. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse anuncio. Como eu já falei várias vezes, qualquer novidade que venha sobre GTA terá vídeo novo do canal. Ok? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e ative nosso canal.